Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 1 do livro Ezequiel. No trigésimo ano, no dia 5 do quarto mês, encontrava-me eu entre os exilados, junto ao rio Cobar. Quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. No dia 5 do mês, era o quinto ano do exílio do rei Joaquim. A palavra de Rachei foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão de Rachei esteve sobre mim. E eu vi que um vento impetuoso vinha do norte. Uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio da qual cintilava algo como se fosse ouro brilhante. No centro, aparecia a forma de quatro seres vivos. Este era seu aspecto. Tinha a forma humana. Cada um apresentava quatro caras e tinha quatro asas. Quanto às pernas, tinha pernas retas e patas como a de bezerro. Reluziam como o brilho de bronze polido. Por baixo das asas tinham mãos humanas nos quatro lados, pois todos os quatro tinham rostos e asas. As asas tocavam-se umas às outras. Ao se moverem, não se voltavam, mas cada um seguia para onde tinha o rosto voltado. Quanto à forma das caras. Tinha a cara de gente. Cara de leão do lado direito de cada um dos quatro. Cara de touro do lado esquerdo de cada um dos quatro. Cara de águia cada um dos quatro. Cada um tinha duas asas estendidas para cima, que se tocavam uma nas outras. E duas asas que cobriam o corpo. Cada um caminhava para a sua frente, seguindo o sabor do vento. Sem se voltar enquanto se movia. No meio dos seres vivos aparecia algo como brasas. Pareciam tochas acesas. Fascando entre os seres vivos. O fogo cintilava. E do meio do fogo saiam relâmpagos. Os seres vivos corriscavam, parecendo raios. Olhei para os seres vivos e vi que havia uma roda por terra, junto a cada um dos quatro seres vivos. Quanto à forma e ao feitio, as rodas eram como o brilho do crisólito. Todos os quatro tinham o mesmo formato. Quanto à forma e ao feitio, eram como se estivessem encaixada na outra. Quando se moviam, podiam avançar em cada um das quatro direções, sem se envoltarem enquanto se moviam. As rodas tinham aros, e eu vi que cada um dos quatro aros estava cheio de rebites ao redor. Quanto aos seres vivos se movimentavam, moviam-se também as rodas ao lado deles. Quando os seres vivos se elevavam do chão, também as rodas se elevavam. Seguiam ao sabor do vento, as rodas elevavam-se junto com eles, pois o espírito dos seres vivos estava nas rodas. Moviam-se quando eles se moviam, paravam quando eles paravam, e quando se elevavam do chão, juntamente com eles elevavam-se as rodas, pois nelas estava o espírito dos seres vivos. Acima das cabeças dos seres vivos havia uma espécie de firmamento, esplêndido como cristal, estendido sobre as cabeças. Por baixo do firmamento estavam as asas estendidas, uma em direção à outra, sendo que duas delas lhe cobriram o corpo de um e de outro lado. E eu ouvi rumores das asas. Era como o rumor de muitas águas, como a voz do poderoso. Quando se moviam, seu ruído era um estrépito de um acampamento. Quando paravam, abaixavam as asas. O ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre as cabeças. Quando paravam, abaixavam as asas. Acima do firmamento que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com safira, em forma de trono. E sobre esta forma de trono bem alto, uma figura com aparência humana. Eu vi um cintilar como de ouro brilhante, envolvendo como se fosse fogo, do lado de cima do que parecia ser a cintura. Do lado de baixo do que parecia ser a cintura, havia algo como fogo. Estava toda em volta de resplendor. E o resplendor que a envolvia tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de chuva. Tal era a aparência visível da glória de Hashem. Ao ver isso, caí prostrado e ouvi a voz de alguém que falava. Ele me disse, Filho do homem, põe de pé. Quero falar-te contigo. Logo que ele me falou, entrou em mim um espírito e me pôs de pé. Então, eu ouvi quem falava comigo. Ele disse, Filho do homem, eu tenho envio aos Yau-Rudins, nação rebelde, que revoltaram contra mim. Eles e seus pais se sublevaram contra mim até o dia de hoje. É a esses filhos de face dura e coração obstinado que eu te envio. Tu lhes dirás, assim diz Adonai Hashem, quer te escutem, quer não, pois são uma corja de rebeldes. Ficarão sabendo que houve um profeta entre eles. Quanto a ti, Filho do homem, não o temais, nem tenhas receio de suas palavras. Mesmo que espinhos te cerquem, esteja assentado sobre escorpiões, não tenhas medo de suas palavras, nem tem intimidez diante deles, pois são uma corja de rebeldes. Tu lhes falarás as minhas palavras, quer te escutem, quer não, pois são uma corja de rebeldes. Quanto a ti, Filho de homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como esta corja de rebeldes. Abra tua boca e come o que eu te dou. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e nela um livro enrolado, desenrolou-o diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, tinha cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse, Filho de homem, come o que tens diante de ti, come este rolo e vai falar a casa de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer o rolo, dizendo, Filho de homem, alimente seu ventre e sacie as entranhas com este rolo que te dou. Eu o comi, e era doce como mel em minha boca. Ele me disse, Filho de homem, vai, dirije-te a casa de Israel, fala-lhes com minhas palavras, pois não é um povo que fala de fala estranha e língua pesada, que fosse enviado, mas a casa de Israel. Nem há povos numerosos de fala estranha e língua pesada, cujas palavras não entendes. Se a eles eu te enviasse, haveriam de escutar-me. Mas a casa de Israel não vai querer escutar-te, porque não quer escutar a mim. Pois toda a casa de Israel tem face dura e coração obstinado. Pois bem, tornarei tua face tão dura como a deles e a testa tão obstinada como a deles. Tornarei tua testa como diamante, mais duro que a rocha. Não temeis, nem tem timidez diante deles. Pois são uma córdia de rebeldes. Filho de homem, toma o peito todas as palavras que eu te disser. Escuta o Abem. Vai, dirija-te aos exilados, aos teus compatriotas e fala-lhes. Tu lhes dirás. Assim diz Adonai Hashem. Quer ouçam, quer não. Então o Espírito me arrebatou, e eu ouvi atrás de mim um violento estrondo, no momento em que a glória de Hashem elevou-se de seu lugar. Era o ruído das asas dos seres vivos, que batiam uma nas outras, e o ruído das rodas junto deles, um ruído estrondoso. O Espírito me arrebatou e me levou, e eu fui com um ânimo amargurado e irritado, enquanto a mão de Hashem pesava sobre mim. dirigi-me aos exilados de Teuabib, junto ao Marco Bar, lugar onde morava, e ali fiquei sentado, sete dias, atônito no meio deles. Ao término de sete dias, a palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos. Filho de homem, eu te coloquei como sentinela na casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, deverás admoestá-los em minha parte. Se eu disser ao ímpio que ele deve morrer, não falares advertindo-o a respeito de sua conduta perversa, para que ele viva, o ímpio morrerá por própria culpa, mas eu te pedirei contas do seu sangue. Se, porém, depois de advertires um ímpio, ele não se afastar da impiedade e de tua conduta perversa, morrerá por própria culpa, mas tu salvarás a vida. Se um justo se afastar de sua justiça e cometeres injustiça, eu lhe porei um tropeço na frente e ele morrerá. Por não o teres advertido, ele morrerá por causa do próprio pecado. E a justiça que antes praticou não será levado em conta. De ti, porém, pedirei contas do seu sangue. Por outro lado, se advertir, diz o justo, para não pecar, e ele não pecou, o justo viverá porque foi advertido e tu salvarás a vida. Foi lá que a mão de Hashem passou sobre mim e ele me disse, Levanta-te e sai para a planície. Lá eu falarei contigo. Levantei-me e saí para a planície e ali estava a glória de Hashem. Tal como vi junto ao mar, ao rio Cobar, caí prostrado, mas o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Hashem começou a falar comigo e me disse, Vai fechar-te dentro de sua casa. Quanto a ti, filho de homem, vão pôr cordas sobre ti e te atarão com elas para que não possa sair para o meio deles. guardarei tua língua, grudarei tua língua ao céu da boca para que fiques mudo e não possa ser para eles um acusador, pois são uma coja de rebeldes. Mas quando eu falar contigo, abrirei tua boca e tu lhes dirás, assim diz Adonai Hashem, quem quer ouvir que ouça, quem não quer, não ouça, pois são uma corja de rebeldes. E tu, filho de homem, pega um tijolo, coloca-o na frente e traça sobre ele uma cidade. Depois faz com ela um cerco, constrói torres de assalto, faz rampas, arma acampamentos e assenta máquinas de guerra em redor da cidade. toma uma chapa de ferro e faz dela uma muralha de ferro entre ti e a cidade. Fixa nela o olhar enquanto a cidade estiver sobre o assalto e tu a atacares. Isto é um símbolo para a casa de Israel. Tu, porém, deita-te do lado esquerdo e carrega a culpa da casa de Israel. nos dias que assim estiver deitado, carregarás a culpa deles. Vou computar o número de anos da culpa deles em dias para ti, isto é, 390 dias, durante os quais carregará a culpa da casa de Israel. terminados estes dias, deverá deitar-se de novo desta vez do lado direito e carregar a culpa da casa de Jacó durante 40 dias, da casa de Judá, durante 40 dias. Vou computar os anos em dias para ti, fixar o olhar no cerco de Jerusalém, levantarás teu braço nu e profetizará contra ela. Põe a corda sobre ti para não te virares de um lado para outro antes de terem completado os dias de cerco. Tu, porém, pega trigo, cevada, feijão, farinha, lentilha, paínso, espelta. Põe tudo numa vasilha e faz disso pão para ti. Deverás comê-lo durante o número de dias em que estiver deitado de lado, 390 dias. O alimento que comerás será racionado, 200 gramas por dia, que deverás comer na hora marcada. beberás água sob medida, um litro de água. Deverás bebê-la na hora marcada. Comerás o pão em forma de broa de cevada, assado sobre excrementos humanos, à vista deles. rachem disse, assim comerão os yalrudins um pão impuro entre as nações para onde vou dispersá-los. então eu disse, ah, Adonai rachem, nunca me contaminei. Desde minha infância até agora nunca comi carne de animal encontrado morto ou estraçalhado. Nunca entrou carne imprópria para consumo em minha boca. pois bem disse, disse-me ele, eu te permito assar o pão com estrume de vaca em vez de excrementos humanos. E acrescentou, filho de homem, vou cortar os suprimentos de pão de Jerusalém. Comerão um pão racionado com apreensão. beberão água sob medida com ansiedade. É para que, devido a escassez de pão e água, fiquem apavorados uns diante dos outros e defiem por suas culpas. Quanto a ti, filho de homem, pega uma espada afiada, usa-a como navalha de barbeiro e rapa os cabelos e a barba. Pega depois uma balança de pratos devida em partes os pelos cortados. Uma terça parte queimará no fogo dentro da cidade quando se completarem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a cortará com a espada ao redor da cidade e a última terça parte dispersará ao vento e eu puxarei da espada atrás deles. Desses, porém, tomarás um pequeno número que atarás na orla do manto. Tirarás mais um pouco deles e os lançará no meio do fogo para queimar. Dele sairá um fogo para toda a casa de Israel. assim diz Adonai Hashem esta é Jerusalém eu a estabeleci no centro das nações com países ao redor dela mas ela se rebelou contra meus preceitos e minhas leis com mais perversidade que as nações e os países que a cercam. De fato desprezaram meus preceitos e não viveram conforme minhas leis por isso assim diz Adonai Hashem uma vez que foste mais rebeldes que as nações aos vosso redor não viveste segundo minhas leis nem praticastes meus preceitos nem mesmo agiste segundo os costumes das nações que vos cercam por isso assim diz Adonai Hashem aqui estou também eu contra ti aplicarei castigo no meio de ti à vista das nações por causa de todas as tuas abominações farei contigo o que jamais havia feito nem o farei de novo por isso os pais devorarão os filhos no meio do ti e os filhos devorarão os pais aplicarei castigo contra ti e dispersarei em todas as direções que restarem de ti por isso por minha vida oráculo de Adonai Hashem uma vez que manchaste o meu santuário com todos os teus ídolos detestáveis e tuas abominações juro juro que também eu te raparei sem dó nem piedade um terço de tua população morrerá pela de peste e será aniquilada pela fome dentro de ti um terço tombará pela espada ao teu redor e outro terço dispersarei em todas as direções e puxarei da espada atrás deles assim escutarei minha ira saciarei contra eles o meu furor e me vingarei eles saberão que eu Hashem falei no meu zelo quando eu esgotar contra eles o meu furor farei de ti uma ruína e objeto de zombaria entre as nações vizinhas a vista de todos os passantes serás para as nações vizinhas objeto de opróbio zombaria o motivo de advertência e de consternação quando eu fizer justiça contra ti com ira com furor e severas punições eu Hashem falei quando eu atirar contra vós as setas malignas da fome portadoras da destruição que eu lançarei para vos destruir agravarei contra vós a fome cortando vosso suprimento de pão mandarei contra vós fome e animais ferozes para te privarem dos filhos a peste e o sangue passarão no meio de ti quando eu trouxer contra ti a espada eu rachei e falei para você ver o final desse vídeo assista a parte dois deixe seu like se inscreva em meu canal encontro vocês no meu próximo vídeo xalom tchau